Um novo cessar-fogo, mas também novos combates no Sudão. Poucas horas depois de ter sido negociada na Arábia Saudita uma nova trégua entre as fações rivais, o exército sudanês resistiu a uma tentativa das forças paramilitares para tentarem avançar na direção da principal base aérea junto à capital, Khartoum. Depois de vários acordos sistematicamente violados, o cessar-fogo negociado este domingo deveria entrar em vigor hoje e prolongar-se por uma semana. Ontem, o Papa Francisco apelou à comunidade internacional para não poupar esforços para que o diálogo permita pôr um fim aos combates. Por favor, não nos habituamos aos conflitos e à violência. Não nos habituamos à guerra, por favor. O conflito no Sudão opõe o exército liderado pelo general Abdel Fattah al-Burran às chamadas forças de apoio rápido conduzidas pelo general rebelde Mohamed Hamdan Daglou. Semanas de intensos combates custaram a vida a cerca de mil pessoas e fizeram mais de um milhão de deslocados, deixando vários outros milhões com dificuldades no acesso à água, eletricidade e medicamentos.